A Polícia Militar realizou a Operação Impacto em comemoração ao Dia do Soldado, 25 de agosto. Foram apreendidos 4 quilos de maconha e 4 pessoas foram presas. Você tem informação, Gisele. Eu já vi a foto ali, tem o trem de trem, tem arma de fogo, tem munição, tem celular, tem dinheiro, tem balanço de precisão e você vai contar pra gente. O Nico, cerca de 60 policiais militares de Coronel Fabriciano tiveram envolvidos nesta Operação Impacto, que foi hoje pela manhã em vários bairros de Coronel Fabriciano, com foco mesmo de coibir o tráfico de drogas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 bairros principais ali que eram alvo da Operação da Polícia Militar. 4 pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de droga e posse também legal de armas. Essa operação, inclusive, ela vai durar durante todo o dia de hoje porque ela também acontece paralelamente em Timóteo, com policiamento ostensivo e também preventivo por parte da Polícia Militar. Então, olha só, até agora, né, até o momento foram apreendidos aí cerca de 4 quilos de maconha, uma arma de fogo, munição, dinheiro e outros materiais ilícitos que foi até agora apreendido pela Polícia Militar. Lembrando que esta Operação Impacto, ela vem em comemoração ao Dia do Soldado, inclusive, contou com o apoio de uma aeronave de Governador Valadares que sobrevoou toda a região hoje, né, especificamente Coronel Fabriciano. E eu vou trazer mais detalhes, inclusive, com o resultado desta operação logo mais no MG Record. Nico? Tá dado o recado, tá feito o convite aí, Gisele. Logo mais no MG Record, com o Saulo Bernardo, você traz a informação completa aqui no BG. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui.